R10 TV, oferecimento. Com aumento no preço dos combustíveis no dia a dia, aqui em Piripiri você já encontra postos com um litro de gasolina custando mais de 7 reais. É isso aí. E nós viemos em um posto localizado aqui na parte alta da cidade para falar com o proprietário sobre esse aumento, sobre os impostos. E também saber dos frentistas qual a reação das pessoas quando elas vêm abastecer aqui no dia a dia. O empresário Osmar Huda fala do aumento dos combustíveis nos últimos dias. Osmar, como é que a população tem reagido a esse aumento? E tem gente ainda que pensa que esse aumento é feito pelo próprio posto. Pois é, exatamente isso. A gente, quando aumenta, nós não gostamos, nós donos de posto, a gente fica totalmente revoltado com o aumento, porque, primeiro, cai o movimento, caem as vendas. E depois fica difícil para a população acompanhar. Mas, como você falou anteriormente, o dono do posto não tem culpa. O aumento, a gente já pega na distribuidora, já com preço muito alto. Hoje, hoje, para pegar, a gente tem que pegar R$ 6,40. Quanto é que a gente vende isso aí? Tem que passar de R$ 7,00. Nós temos os empregados para pagar, nós temos os impostos, nós temos uma série de coisas e não tem o lucro ainda, né? E, assim, a gente fica realmente preocupado, né? Mas é a conjuntura internacional, você sabe disso, que a gasolina, até nos Estados Unidos hoje, ela está super cara. Os americanos estão revoltados, os ingleses, os noruegueses. Então, não é coisa do Brasil. É a conjuntura, o consumo aumentou depois da pandemia e a produção não aumentou. Então, a demanda está muito grande, o consumo, e a produção está pequena. É isso no mundo, onde os Estados Unidos compraram gasolina, preço de banana, hoje, estão todos reclamando, todos os americanos, todos os ingleses. E no Brasil também, a gente que tem um poder aquisitivo menor, está muito alto. Mas, assim, a culpa não é do posto. O dono do posto, quanto mais aumenta, mais diminui o lucro da gente. E a distribuidora, elas prendem muito, como o Eldin estava falando. Quando tem aumento, eles aumentam no mesmo dia. Quando baixa o preço, eles seguram o preço lá, segura, dizendo que não pode baixar, porque o estoque estava grande, não sei o quê. E nós estamos na mão deles, dos grandes distribuidores, que no Brasil, acho que não passa de 10, 12, né? As distribuidoras de combustível. A gente está na mão deles. Então, o problema também é o ICMS do Estado, né? Você pode saber aí que hoje o ICMS do governo Estado, do Piauí e de outros Estados, gira em torno de 32%. Esse preço é jogado em cima de tudo. Não é um preço jogado em cima do preço da Petrobras, que sai de lá da Petrobras, a três e pouco. Então, é jogado em cima do preço final. Por quê? A gasolina vai olhar para cima. Entendeu? O ICMS, hoje, é um imposto que puxa muito. Juntando todas as despesas de distribuidor, todos os ganhos, imposto federal e tudo, o ICMS é maior do que tem ainda, cobre tudo. Osmar, você, para fazer um diferencial, toda segunda e quinta, faz uma promoção aqui. É. Essa você vê aí. Por exemplo, nós estamos comprando a R$ 6,40. Nós vendemos, segunda-feira, a R$ 6,58. Então, nós só estamos empatando. Mas é uma promoção e a gente quer fidelizar o cliente, né? E é uma boa para o cliente. E a gente não perde, porque a gente ganha no cliente, ele vem depois e compra com preço normal. Então, é isso que nós fazemos. Nós queremos fidelizar o cliente com a segunda sem lei e a quinta sem lei. Que é tradicional, de piripiri. Há muitos anos nós fazemos e nós não queremos tirar. Porque fideliza o cliente, é bom para o posto, é bom para a população. O Helder, que trabalha aqui e comanda o posto Arruda, fala, Helder, como é que é o cliente? Ele chega para vocês que estão ali na bomba reclamando do valor da gasolina? Como é que é, quando eles chegam aqui, que veio o valor que a cada dia tem aumentado mais e mais? Realmente, nós que trabalhamos na pista, né? Que tratamos diretamente com o cliente, o cliente consumidor final. Para a gente sempre é um constrangimento. É quase que diário ter que falar para o cliente do aumento do combustível. Alguns clientes já não se importam tanto, porque é tantos aumentos. E já outros não, já ficam um pouco chateados. Pensam que é o posto que está aumentando porque quer. Especialmente o pessoal que trabalha com frete, que trabalha com caçamba, fazendo transporte, material de construção. Usam muito combustível. Eles reclamam bastante. E com razão, porque aumenta o combustível e o frete deles não aumenta. Continua o mesmo preço. Então, isso gera no final do mês um prejuízo para eles, né? Mas a gente vai mostrando devagarzinho, vai explicando. Hoje em dia, todo mundo tem um celular para ver, as informações que é divulgada, que o aumento vem da Petrobras, né? Não é só do posto. Mas é constrangedor. Infelizmente, é constrangedor para todos, porque toda gente tem que repassar esse aumento para os clientes. Aqui, qual é o fluxo, né? O volume. Mais carros, mais motocicletas. Quem abastece mais aqui no posto de vocês? Bom, aqui, eu acredito que em geral, dos postos de Piripiri, a maioria é o famoso pinga-pinga, né? O famoso pinga-pinga das motinhas, de 10 reais, 5 reais. Mas também tem algumas empresas, que o pessoal caçambeiro, que abastece, como eu falei, que o pessoal trabalha com material de construção. Mas a maioria mesmo é o pinga-pinga da moto, de 10, de 20. Esse que faz a diferença no final do dia. E a promoção de vocês, toda segunda e quinta-feira aqui, o combustível mais barato para tentar atrair o cliente? Justamente. Não podemos esquecer que segunda-feira, a segunda sem lei e a quinta, com o mesmo nome, quinta sem lei, a gente pega sempre o combustível mais barato da cidade e tira uns 10, 20 centavos, né? Para ficar uma coisa bem vantajosa para o cliente. Dá um movimentozinho bom, a galera gosta bastante. Já tem gente que, quando passa para Parnaíba, que já lembra da promoção, já entra, já vem a bacia aqui no posto. E uma certa forma também de fazer um diferencial no mercado, né? A gente dá um... ao invés de dar um brinde, ao invés de fazer uma propaganda, a gente dá esse valor em incentivo de desconto para o cliente, não é isso? Repórter 10. Líder absoluta em audiência.